Adela Moda Por favor, Xarel, vem aqui para o canal YouTube Aqui nós temos o canal do YouTube Aqui é a própria tela da Adela Moda Essas mercadorias aqui, essas blusas, essas a partir de quanto? R$16,00 R$16,00 Então é a blue size, né? Blue size Então aqui ó, blue size Blue size, né? A roupa para as gordinhas aqui do Shop Y A Gabenão Soritano Então, prazer em estar aqui conosco aqui no Shop Y O senhor gostou, cidadão, das mercadorias, por favor? Por favor Aqui é um comprador satisfeito, feliz Porque está conseguindo encontrar roupa para as gordinhas, né? É difícil ou fácil encontrar aqui no Shop Y É um pouco difícil Então, ele está dizendo aqui ó, pouco difícil encontrar roupa para as gordinhas Mas aqui no Shop Y, você encontra aqui na Adela Moda Tá ok? Adela Moda E Bostorói, Bostorói Ali é a terra da água quinta, né? É, é Aqui comemos aquele hotel, 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 hotel Hotel Termas Ali eu já frequentei, boa demais Quantas piscinas são ali? Ali são sete Sete piscinas Já fui lá Adela? Conheço Conheço Então pronto